O acidente ocorreu por volta das 5 horas da tarde no cruzamento das ruas Fiorello Zandonai Genuíno Piacentini, do bairro Santa Terezinha. A colisão envolveu um veículo Paraty e uma motobis. O motociclista, um homem de 54 anos, recebeu atendimento do SEAT do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhado à UPA de Pato Branco.